Abertura Abertura Oito Cinco, quatro Oito, duzentos e noventa e um Gente, o João, agora do seu Fuca Ele vai fazer o tempo referência Ok? É tempo referência O tempo referência dele O tempo referência dele Vai valer na primeira puxada Aí sim na segunda Tomada de tempo dele Vai valer o recorde Um sete Quatro, oito Sete, quatro, dois, nove Meu Esse é o tempo Sete, presta atenção aí Sete, quatrocentos e noventa e um foi o tempo dele Se depois ele vier Fizer sete, quatrocentos e vinte e oito Aí nós vamos berrar o novo recorde Quem quer ver berrar? Faz barulho Maranhão! Legal Legal Maranhão! Maranhão! Oito, quatro Oito, cento e quarenta e seis A pista na esquerda Oito, duzentos e vinte e cinco Tempo a ser batido Sete, oito, cento e vinte e seis Tempo a ser batido Maranhão! 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 Sete, oito, cento e setenta e dois Maranhão! Tres, olhos Maranhão! Dois, olhos Sete, oito, cento e setenta e seis Maranhão! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Paulo Neve O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?